Eu só quero justificar aqui, antes do Ulisse falar bobagem de mim, é pro ano que vem contratação e essa empresa é importante pro desenvolvimento do Estado. Então só respeito o meu voto, deputado. Isso me impressiona, o deputado Chuchu da Molinha, falar o que disse aqui, uma vez que ele sobe essa tribuna de vez em quando, defende redução de engastos, faz banner defendendo redução de imposto, faz toda aquela parafernália no discurso. Mas na prática, quando tem a possibilidade de votar pra impedir que o governador nomeie novos cargos, que aumente cargos em sociedade de economia mista, o deputado aqui não se manifesta. Vota com a base. Deputado, Vossa Excelência, antes de utilizar esse microfone, pra usar palavras aí talvez de baixo calão, Vossa Excelência tinha que parar de ser demagogo. Vossa Excelência tinha que votar pensando efetivamente em enxugar a máquina pública desse Estado. Ora, é muito fácil falar no microfone. Agora na hora de votar, que é a hora importante, o momento que a gente tem a oportunidade efetivamente de dizer como está, de colocar como está, de enxugar a máquina pública, Vossa Excelência se posiciona de maneira contrária. Deputado Ulisses, eu não nomeei meu pai em cargo público nenhum, cara. Baixa a sua bola aí, por gentileza, tá? Eu não tenho cabine de emprego aqui, eu já liberei o governo do Estado com todos os meus cargos, sabe por quê, pessoal? Porque eu não tenho cargo nenhum no governo, eu estou aqui como cidadão fazendo minha parte, eu não me apego a grupinho nenhum, a movimento nenhum, eu não uso passagem dessa casa para ir em reunião política, para movimento, então só me respeite, gente. Eu viajo, eu não peguei diária dessa casa aqui, estou trazendo resultado. Primeiramente que meu pai não ocupa nenhuma função pública hoje, isso tem que ficar muito claro. Segundo que meu pai é muito maior do que eu, ele é o secretário em diversos Estados, já teve vários cargos públicos, e se porventura foi nomeado em qualquer cargo, não tive influência alguma ou qualquer tipo de indicação. Segundo o deputado Tchuchu, que eu te fiz uma pergunta objetiva, e vossa excelência fugiu do debate. Vossa excelência leu o projeto? Vossa excelência sabe do que se trata o projeto? Ou vossa excelência está votando aqui sem ler o projeto? Esse é um ponto que eu acho que deve ser ressaltado, afinal nós estamos aqui debatendo projetos de lei. E se vossa excelência nem ao menos leu os projetos de lei, como vossa excelência vota? Mas, tudo bem? Para encerrar este debate, Janaína, fica aqui este questionamento, e espero que vossa excelência, deputado Tchuchu, antes de subir a sua tribuna para debater projetos, os leia. Porque o que vossa excelência acabou de dizer no microfone, é justamente o que eu estou tentando fazer com as minhas emendas, impedir que haja novos cabides de emprego. Não, porque eu estou tentando fazer com as minhas emendas,